E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Seja da hora ser seriado, mas agora a sua cena quebra, porque você não tem a ideia, mano, por mim você já vazava. Porque agora eu tô fazendo uma nova série com essa foto debaixo da tela. É só com verso, você tá ligado, irmão, que agora cê tá de recalque, então tenta, quebra as minhas mães na perna. A força é no pensamento, eu sou Steve Hawk. Seu pensamento é fraco porque você não serve, você acha que você é o Cris porque seu pensamento é daqui da série. Eu vou seguindo o tranquilo porque quando eu rimo o mic bebe, cê acha que é da hora realeza, baixa a bola pra bebe. E com a rapidez aí sempre que eu corri, mano, que aqui é ponta de lança. Quinta série, rap é minha matéria, e hoje eu te ganho que a noite é uma criança. E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme e sempre em frente. E quando eu não falo, vai tá vivendo a vida, porque eu aprendi com uma senhora a luz do dia. Com uma senhora a luz do dia, e tá ligado pra senhora, nós é a companhia. O adolescente perdido aqui na reflexão, o microfone e minha voz vai ser a inspiração. É a inspiração, praqueles que não serve, não sabe o que é o rap, acha que a vida é glock, bunda e trap. Sim, cê serve mais a inspiração, pra mostrar como vencer, mas não como mostrar como vencer o magrão. Eu sei o que é o rap, agora eu vou falar, quem é só fica tio agora, eu vou ter que te matar. O rap é eu reconhecer que você é bom, você me reconhecer e aprender a respeitar. Palmas, amigão, palmas! O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio, e deixe nos comentários, qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1... Mano, você tá ligado que eu vou fazer rima todo dia e vou matar esse escroto. Você se fudeu, não vou trocar o pneu, porque ter o melhor carro não faz o melhor piloto. Você falou que vai amassar minha plaga, cê não se destaca, casco de tartaruga. Você não vai conseguir topar a minha plaga, porque a gente topa a plaga quando a gente tá na fuga. Hoje você vai perder pra mim, porque mano, você sabe que eu tô avançando esse sinal. Ela MC na base que vai causar seu fim, como se fosse um cupim, você é um cara de pau. Agora, meu mano, você lá tá entendendo que quando eu tô nessa rima, você se derrola. Eu tô nessa rima, tô te dando uma dica, hoje você só quica, não sou o quebra-bola. Mas se eu fosse, meu mano, eu tô fazendo a improvisação. Eu tô nova escola, eu não quebro mola, eu só tô quebrando a cara do magrão. Eu não tenho o melhor carro. Mano, essa corrida que você tá acelerando de Mercedes, eu tô indo, não é a peba. Vou botar pro seco, mano, não pode até ter calo. Debaixo do pé, juntamente com você, minha pé, me mantém. Vou botar pro seco, cê não vem. Não adianta quererar, mas dizem, é, já não que é bom, olha pra mim, mano. Cê tá vendo como que vai ver, já dizia que é o trem. Quem tá achando que é da hora, cê me paga dizer um zica aí jogando a bola. Cê acha que era o quebra-bola? Eu passei no campo, acelerei, sua fuga acabou pra mim agora. Eu tô buscando você mesmo, porque você não sabe qual é da vida. Não adianta conhecer o peco e a biela, se eu tô mandando pra acabar com a sua vida. Eu só fiz aqui, é onde eu não te persegui. Eu tô simplesmente mandando você no meu caminho. Se você acha que você era tão bom, eu tô olhando e eu nem acho tudo isso assim. Tá tranquilo, para não entender como é o bagulho de verdade. Porque não faz isso aí valer. Você não mereceu nem viver pra ter o terceiro round. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal, meu slogan AD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixe nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você não vai no YouTube, não viu o telhado com esse dia 10? Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet. Seus fãs do adolescente que curte, tinha... Foda-se, néc. Quero saber de mais nada, porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando tira a sua vida, se escutam com um rap. Quando tá na minha vida, escutem com um rap, meu mano. Agora a cara se liga. Sabe quando foi, escutem com um rap. Quando o mano transformou minha vida. Foda-se, cara! Ei, calma, calma, calma que agora eu tô puto. Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto. É, mas se você continuar assim, instruindo eles a achar que o bagulho é tejim. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Eu vou te dar uma medalha, cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá apanhando, eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Aê, fica tranquilo, pega o seu kit, manda ele de volta Lá para a Farfetch, fala que tá caro, que não adiantou Isso não ganhou numa batalha de rap, por favor Para o Luba da Mara Já o MC tem pilhafriado, cê vou fazendo meu improvisado Já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado Eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato E você é um poço, esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui é meu fofinho, isso aqui não é descomer é kit Isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do rio e você é só o bicho Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato Porque não desafiou, mano, quando tem uma oportunidade Porque cê é zoado mesmo, vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os versos que eu ponho, cê nunca é metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me rimando dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece Eu não tô dentro do bolso, só que agora você se fudeu Eu não tô dentro do bolso, vai me pagou, pai, cordeiro E sai do meu, vai, eu não começo, sai do meu E sai do meu, que eu saio com o que tá no meu bolso Mesmo que eu já matei lá no policial Eu não tô dentro do bolso, eu vou te colocar no seu lugar Eu não gosto de ficar, eu não faço você pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora do jogo Mas é então, tem mais tempo qual que é no combate Agora vai ter um jogo de fight Aí você busca rebante no quase Para de rebante no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim, e agora o mais um tá difícil de correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o Tchurré, mas não tá te perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom porque largou na frente De virada é pena gostoso, pega minha mente Tá correndo atrás da bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá do pique diva pra ir baber Se eu começo a correr é um porro mais que a bola Não vai dormir a bola, não ando que se calou E se tu for zagueiro, compra um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisou, porque é zoado Foda, diva, não retrovisou Porque você ficou no passado Pega a visão, porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí nem baber, cê correu mais da bola Por isso que você não alcançou o meu passo Foda, 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 foda Sabe tudo, tá na rimada, cê as fara Da hora os seus novos Fica que vou fazer scratch com a tua cara Da hora legal, mas você é um lobe Talvez quando cê fizesse scratch Com a cara de MC com bom Cê faz a hip hop Por enquanto cê acha que é tudo isso E é só suporte A mim não sei o que, eu mandei a speed flow Se acha que é isso, cê vai tromar morte Ei, rou, sabe que eu faço verso Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow, é É o banderel, banderel Só que eles entendem Ah, você tá de muito bem Ei, truta Agora, mano, eu já capo Eu já casco Cê tá muito nervoso Pra garantir MC fraco Não, o nervosismo faz parte Mas eu tô acostumado com a pressão Esse é o dia a dia Se o Edão é ou eles não entendessem, cuzão Eles também não reproduziam Mas por isso Que eles tão gritando Porque você sabe qual que é a caminhada Eladão, 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 eladão Eu quebrado a maçã Não quero entender de nada Ei, rou Cê tá ligado, meu mano, que eu chego assim Levo o meu verso na hora Truta no começo ou fim Pode ter certeza que eu faço jus O verso humano aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda Vai lá e reproduz É verdade Por isso que tem vários bolsominhos Enquanto tem MC de verdade Os fraude igual você Tão tudo sumindo Se perguntando Qual que é a rima do ano Falta treinar Sua vaga na rua Tá lá, eludão Tô te esperando Eu sou fraude Eu tô sumindo Sério, você cometeu um tropeço Seis anos de batalha da aldeia Eu tô aqui desde o começo Junta Sabe que o gato anunciou Adivinha da batalha da aldeia Seis anos também ganhei A batalha de trio Uma salva de bola Seu batalha do trio É uma família Obrigado de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos E uma slogada aqui Tamo junto É nóis Falou